Aaaaaaai! Todo dia ela faz tudo sempre igual E sacode às seis horas da manhã E sorri um sorriso pontual Cadê o dinheiro da conta de luz que eu deixei na geladeira pra pagar? Você ia pra pagar a pizza. Que pizza, Sarelli? Isso é um negócio assim, ó, redondo, com molho de tomate, que bota queijo pra derreter. Ih! A conta de luz! Sejam bem-vindos ao Cotidiano de Suri Ellen. Você quer mais gostosa? A tua é só quentinha. Para dar conta de tudo. Desculpa, eu atrasei um pouco. Tive que passar na lotérica. Questões pessoais. Não tem espaço na minha cozinha, Sabrina. Suri Ellen. Ela vai precisar se desdobrar. Esse é o bolo dos desejos. Precisava ter duas de mim. Oi! Uma cara ótima! Você é Cheia e eu sou você. Duas de mim. Cheguei. Cheguei chegando. Eu fui selecionada pra participar do Le Grand Gourmet. Olha, se eu fosse você, eu me inscrevia nesse concurso. E aqui estão nossos candidatos do Grand Gourmet. Suri Ellen Mariclenes da Silva. Eu queria saber o que você está preparando. O confit. O confit de patô com ratinê de... O que você está fazendo aqui, Suri Ellen? Você abandonou o trabalho? Não. Você é o Chicão? Quem é o Chicão? Você é o Chicão? Tá maluca, Suri Ellen. O Chicão é na sua frente. Quando é que vai aceitar meu convite, hein? Você vai tocar, cantar, né? Eu sou cover oficial do latino, você não sabia? O latino sabe disso? Quero encontrar meu pai. O que você está fazendo aqui? Tu me confita pra jantar, depois tu sai por uma porta, volta a porta e mudou de opinião? Meu Deus do céu! Suriname. Irmã gêmea de Suri Ellen. Como é que eu fui largar a mulher que cozinha que nem que tu? Estava dançando no videoclipe do meu amigo. Vai dizer que não é trabalho. Sem ganhar dinheiro, deixa eu ver. Não, não é. Eu ganhei lanche! Ó, sobrou um Suri Ellen pra você! Duas de mim. Eu te quero e leva! Breve nos cinemas. Ei, Vale aqui. Você gostou do vídeo? Agora, atrás das escenas de quase todos os filmes, pranks são passados por castas e crew. One such prank was played on Brad Pitt during the filming of Ocean's Eleven. Do you remember that Pitt is eating in almost every scene he is in for all three Ocean's movies? Well, it became a running joke with his co-stars. On the last day of shooting for Ocean's Eleven, a sandwich that Pitt was eating during a scene was filled with hot sauce. As a prank, Pitt finished the scene without reacting and threw up the moment the camera stopped. Much to the amusement of his co-stars. Ok, so if you want to watch more videos like this, hit the subscribe button and ring the notification bell so you receive the videos the moment they are online. See you next time!